Em várias cartas de Paulo, a palavra é clara dizendo que o velho homem, o velho, você morreu com Cristo. Nós fomos co-crucificados juntamente com Cristo, que a morte dele foi a morte do velho homem, do nosso velho homem. O velho se foi e o novo entrou em cena. Agora, se eu acredito, se nós acreditamos que ainda somos pecadores, o que nós vamos fazer? Nós vamos pecar, é claro. Agora, o que é que você vai manifestar externamente se você acredita que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus? O que é que você vai manifestar externamente se você acreditar que você é santo? Que assim como Ele é, assim somos nós neste mundo. Você tem que perceber que o amor de Deus é a nossa verdadeira identidade. Essa união com Deus é a verdadeira identidade que nós temos. Eu acho que há um problema em que não percebemos a verdade da nossa identidade em Cristo. O problema, então, é que nós não temos noção, nós não temos consciência da nossa verdadeira identidade em Cristo. Então, a questão não é eu tentar matar a mim mesmo para me aproximar mais de Deus. Então, agora observe toda a linguagem religiosa que nós encontramos nas igrejas. Por exemplo, nós temos que nos esforçar muito, nós temos que pagar o preço. Nós temos, então, que lutar para obter mais de Deus. Agora, quanto mais de Deus Ele pode dar para nós do que a sua totalidade em Cristo? Algumas pessoas falam, nós temos que ter fome por Deus. Mas será que Jesus não é uma refeição boa o suficiente? O que mais é que estamos esperando? Estamos esperando pelo que mais? Estamos esperando pelo que mais? Será que nós estamos esperando que um segundo Filho Unigênito de Deus apareça aí? Será que Jesus não é suficiente? O problema é que nós não sabemos o que nós já temos e nós não sabemos quem Ele é, de fato. É como se nós estivéssemos, assim, cheirando a rolha, mas jamais tomássemos um gole do vinho que está diante de nós. E um dos grandes motivos pelos quais nós não sabemos quem nós somos é porque nós não sabemos quem Jesus é. Colossians 2 diz que Jesus tem a fulness do Deus em forma de corpo. Colossians 2, em Colossians 2, em Colossians 2, Paulo escreve que Jesus possui em si a totalidade do Pai em forma física. Isso aí é bastante Deus nele. E o versículo seguinte é um versículo fantástico, porque diz assim, E agora, por causa da nossa união com Ele, nós também temos a totalidade dEle em nós. Mas veja, você não faz com que isso aconteça. Você não é capaz de fazer com que essa união aconteça. Agora, nós temos sido tão impregnados de uma mensagem humanista, focalizando naquilo que nós temos que fazer para nos aproximarmos de Deus. Então, eu não estou mais me esforçando para entrar em Deus. Hoje eu sei que Deus está dentro de mim e eu quero apreciar isso. Hoje eu sei que Deus está dentro de mim e eu quero apreciar isso.